E aí, Ricardo? Pronto aí, irmão? Beleza? Esse equipamento aí tá apertando muito? Beleza. E aí, com expectativa aí? Já queria saltar muito tempo? Então beleza, vamos realizar hoje, antes de pindar o ano. E aí, galera? Beleza? Abre o corrente. É a força moral. Foi moral. Se a gente for ver, se a gente for ver, vai existir. Se não tiver, vai ser mais fácil. Isso aí, galera. Estamos aqui nesse cadáver Goituba. Quarta-feira, dia 28 de dezembro, restinho de ano. E olha quem tá aí, ó. Pra ter jogado avião. Fala, velho. Beleza? Beleza, galera. Preparado? Preparado nisso. Vamos nessa? Vamos nessa. O cara vai pro babu. E aí, nossa próxima vítima. O cara veio lá de Ponta Forana. Caramba, tá se jogado aqui, rapaz. É louco. Vira outras vezes, né? Você mora com a rede onça lá ou não? Vamos lá? O cara não veio sozinha, tem gente aí, ó. Tudo bem? Vocês não vão, né? Só nos retratos. Isso aí, ó. Vai ver, fez. Os dois, os dois. Os dois, os dois, os dois. E aí, Ricardo? Beleza? E aí, galera? E aí, galera? Vamos lá, velho, ó. Parabéns, irmã do chão, velho, ó. E aí, moleque? Beleza! E aí, Cadu? Tá chegando, hein? Tá chegando na hora. Ó, seis mil pés. Metade do caminho, velho. Metade do caminho, velho. Metade do caminho, né? Beleza? Beleza! Ó, ontem é? Ó, tá ligado. Ó, at enre? Ó! 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 Ó, tě! Ó. Ó. Ó! 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 Tchau. 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 Perfeito demais. Você tem muito bom da bola. E aí, viu? Show, hein? E aí, irmão? Show de bola? Tira sua mão. Valeu, meu irmão. Obrigado. É isso aí, hein? Tchau. Tchau, irmão. E aí, moleque? E aí, curtiu? Show, hein, mano? E aí, irmão? Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. É isso aí. Curtiu? Valeu. É isso aí, babuzão. É nóis.